Bom dia gente, olha 11 horas, vai chegar ainda, faltam alguns segundinhos aí pro reloginho, dá uma olhadinha lá, 6, 7, 8, 11 11 horas, estamos aqui, conforme prometido, sempre às 11 da manhã, estamos aqui junto com você pra começar, pra começar o nosso Bem na Hora Falando em Bem na Hora, que sucesso ontem o nosso programa, gente que, ô dona Neite, olha a senhora é fantástica hein, a senhora é fantástica Que história tão linda, tão bonita, que nós recebemos aí, de WhatsApp, pelo WhatsApp, pelos telefones, as pessoas parabenizando pela rede social, parabenizando o programa Nessa história linda que contamos ontem, da dona Neite, mas a senhora merece, a senhora realmente é fantástica Hoje tem uma história bem parecida, já já nós vamos mostrar, tá bom? Já já a gente mostra Bom, terça-feira, primeiro de agosto, opa, passamos o meio do ano, passamos o meio do ano, já estamos indo pro segundo semestre, vambora, né? Que correria gente, e chegou o mês que alguns acreditam ser o mês do cachorro louco, já ouviu falar isso ou não? É verdade, olha aí ó, olha os cachorros latindo aí E você sabe por que desta mística toda no mês de agosto? Sabe não? Alguns especialistas falam assim, que dentre todas as crenças, a mais aceitável seria que no mês de agosto a concentração de cadelas no cio aumenta bastante devido às condições climáticas E que quando as cadelas estão no período fértil, os cachorros ficam loucos, e aí brigam pra conquistar a fêmea Alguns falam que é assim, não sei se isso é verdade, mas também existe a parte das superstições negativas Alguns acreditam, ah, o mês de agosto é o mês de magouro, devido tanta tragédia que já aconteceu durante esse mês Mas, sei lá, aí pensa o que você quiser, vou te falar algumas aqui Primeira Guerra Mundial, ela começou no dia 1º de agosto de 1914, não devia ter começado, né gente? E as cidades de Hiroshima e Nakazaki foram atacadas pelos norte-americanos com bombas atômicas nos dias 6 e 9 de agosto de 1945 O que resultou na morte de mais de 200 mil pessoas no fim da Segunda Guerra Mundial Sem falar que em 2 de agosto de 1934, Adolf Hitler se tornava o líder ou o chefe de Estado da Alemanha Mas gente, o importante é que está dentro de nós, não é verdade? Você gosta de esperar se o mês é bom, o mês é maravilhoso Importante que você esteja bem, que você esteja maravilhoso também Enchendo o seu coração de coisas do bem, de coisas boas, é isso E você que está conectado em nosso portal, o SBT Interior, fique com a gente Tá bom? E entre lá, sbtinterior.com.br ao vivo Ah, e você também pode ligar e participar do nosso programa Para falar o que está achando do nosso programa, você pode falar o que está rolando aí no seu almoço Deixa a vergonha de lado, participa comigo aqui, tá? Vem pra falar comigo pelo telefone 1836363001 ou pelo WhatsApp Eu vou repetir, 18997307493 É isso aí, Dudu, a gente coloca o telefone no ar na hora que você quiser, tá bom? Bom, hoje o Bem na Hora começa contando uma história daquelas que nos tiram facilmente um sorriso do rosto E também nos inspiram É Hoje é a história de uma mulher A Dona Isabel, bem parecida com a Dona Leite Agora, a Dona Isabel tem 80 anos Ela mora em Penápolis E ela tem só um objetivo nessa vida, viu? Só um, só um Ajudar quem precisa É mais uma pessoa que a gente tem que ter inspiração quando você vai ver essa matéria comigo agora Ela faz um trabalho muito bonito na cidade E por isso já conquistou até o título, sabe como é que ela é chamada em Penápolis? A Mãe dos Pobres Olha que título bonito, que título lindo Vamos ver, gente Roda a reportagem, vamos lá A mulher que tem a Bíblia como escudo tem 80 anos e há mais de 40 vive para ajudar quem precisa Essa é a Isabel, conhecida em Penápolis, na região de Arassatuba, como a Mãe dos Pobres A minha mãe, maravilhosa, sempre muito religiosa Eu, muito pequenininha, ela me contou a história de Jesus Na frente de uma cruz A cruz era até meio esbranquiçada Como se fosse, eu tenho na minha cabeça isso Como se fosse de mar de pérola, assim, Jesus crucificado E ela me contou a história de Jesus E eu ali, ouvindo com toda atenção E aí ela acabou de contar a história E foi lavar roupa E eu fiquei olhando para a cruz E pensando, não, não pode ficar assim Fui na cozinha, peguei uma faquinha E muito com cuidado fui conseguindo tirar uma mãozinha Fiquei feliz quando tirei uma Consegui tirar outra e consegui tirar os pezinhos Aí me senti feliz, como se eu tivesse conseguido ali uma proeza Tirei ele da cruz, acabou o sofrimento E depois, conforme eu fui crescendo Eu sempre notava que eu ajudava tudo As outras crianças Eu subia nos pés de manga para catar manga para todos Para descascar a cana E aí sim, eu me lembro disso aí Inspiradora, querida e principalmente sensível Isabel sente quando um filho está em apuros Por isso já acolheu e ainda acolhe muita gente Eu não fechava portão nunca, só à noite Trazia para dentro da sua casa pessoas que estavam em vulnerabilidade Sim, a minha casa era uma casa A Nisse, essa que está comigo, ela já estava nesse tempo A comida era sempre feita em panela grande Para poder, os que vinham, dar comida Mãe de quatro filhos biológicos e de centenas do coração E a caridade da dona Isabel começou há mais de 40 anos E uma das pessoas que ela fez questão de acolher e trazer aqui para a casa dela E principalmente para a vida dela Foi a Maria Eunice Que já passou por muitas situações difíceis Conta para a gente como que você chegou a conhecer a Isabel E participar de toda essa ação Eu fui morar com meu filho na casa dela Meu filho tinha um ano e dois meses E eu era viciada em álcool Era não, só alcoólatra, né? Ela me acolheu com meu filho Depois eu tive outra filha na casa dela Ela continuou me acolhendo E várias vezes ela me buscou nas ruas Porque eu ficava mais nas ruas do que dentro da casa dela Ela me acolhia, dava banho, dava sopa Criou meu filho, minha filha Isso é uma luta muito grande Nesses 40 anos, não faz nem 10 anos que eu deixei de dar bebida E por acaso, se eu ainda cair na bebida Ela me acorda do mesmo jeito, como se não faz nada Uma mãezona Uma grande amiga, minha mãe, minha amiga Tudo de bom na minha vida foi ela E outra pessoa que também foi resgatada pela dona Isabel E hoje teve a vida completamente transformada É a Dayana Dayana, conta pra gente o que você já passou E como que você chegou a Isabel Eu passei muita dificuldade quando era criança Ela ajudou muito minha mãe Minha mãe não tinha o que comer Minha mãe colocou até fogo no corpo E ela sempre lá colhendo, ajudando E minha vida foi mudada A gente passa dificuldade aqui, a gente tá apertada Ela dá um jeitinho, ela arruma O que ela pode fazer pela gente, ela faz E quem chegar aqui na porta não sai sem nada Sempre todo mundo tem alguma coisa Sempre tem um pratinho pra todo mundo aqui A vontade tão grande de fazer o bem ao próximo Despertou em Isabel o desejo de dar não só amor e carinho Mas também oferecer abrigo para aqueles que já enfrentaram o abandono das ruas E a ajuda para manter o abrigo é o maior sonho da mãe dos pobres de Penápolis E dona Isabel, a senhora é mais uma daquelas pessoas que a gente tem que beijar e guardar Para o resto da vida Não é verdade? Olha o que a senhora faz de bem para tantas e tantas pessoas Quatro filhos biológicos, mas muitos filhos do coração Muitas pessoas que ela ajuda Desde criança, quando ela contou toda essa história Até bonita, né? De tirar Jesus aí da cruz Muito legal a história Que ela contou e mostra pra gente Da maneira que ela é Essa pessoa do bem E eu fico muito feliz em ter a senhora aqui no nosso programa Numa reportagem feita pelas imagens do Juninho E a reportagem da Jéssica Muito linda para inspirar pessoas Que de repente pode começar também a fazer o bem Como a senhora começou há 40 anos Há 40 anos que faz tudo isso Marionice é um exemplo para a senhora Está lá, a senhora criou a Marionice Criou os filhos da Marionice Marionice que sofria de problemas de alcoolismo A Dayana, que também fez uma declaração aí dizendo Que foi muito e sempre será ajudada pela dona Isabel 80 anos Dedicado a ajudar o próximo Na cidade de Penápolis A senhora tinha que fazer parte mesmo do nosso programa Tinha que estar aqui Porque a senhora é a mãe dos pobres É assim que a senhora é rotulada na cidade Que título bonito Saber que a senhora tem esse poder de ajudar Tantas as pessoas E que isso vem dentro do seu coração Porque o seu coração é assim Voltadas para as pessoas que precisam de ajuda A gente vai conhecer um pouquinho mais Já já a gente vai conhecer um pouquinho mais Da dona Isabel Tá bom? Já já Eu quero dar uma pausa nesse bate-papo Porque eu vou te fazer um convite do bem Esse é um convite do bem Vem aí a décima edição da Kermesse da Amizade Em prolapai de Arassatuba A Kermesse acontece nos dias 11 e 12 de agosto E além das deliciosas comidas Você pode participar dos sorteios Este ano serão sorteados grandes prêmios A renda do evento será revertida Para garantir a qualidade dos atendimentos Oferecidos aos 850 beneficiários da instituição Marca aí então Põe na sua agenda Dias 11 e 12 de agosto A partir das 19 horas O local é na própria sede da PAI Que fica na rua Pedro Martínez Marim Número 8 Mas atenção A entrada será pela rua Saldanha Marinho Entrada franca Junta os amigos Pega a família Corre para a Kermesse Dá a amizade da PAI É fantástica Bom, e agora não saia daí Vai lá rapidinho Vê se a criançada já está pronta para ir para a escola É, volta às aulas, né Começaram as aulas para os nossos pequenininhos E volta rapidinho Porque hoje o intervalo está curtinho, tá No próximo bloco nós vamos continuar a ver A história linda Dessa mãe dos pobres Da Dona Isabel de Penápolis Eu volto já Fique comigo Gente, estamos voltando aqui com bem na hora 11 horas e 15 minutos 11 e 15 Opa, que bom saber que você está nos vendo a partir de agora Eu sei que de repente você chegou em casa agora Preparando a coisa Perdeu o primeiro bloco Fica tranquilo Você vai ver a continuidade Se você não viu o primeiro bloco No segundo bloco você vai conhecer a Isabel Se você viu vai conhecer um pouco mais da Isabel Essa super mãe de pessoas maravilhosas Da cidade de Penápolis Que a gente mostra aqui no bem na hora Sempre com muita alegria Com muita satisfação Bem na hora está de volta E eu quero mandar um super beijo E abraços Vamos lá, Dudu Ah, isso aí A todos que estão assistindo o nosso programa Pelo portal do SBT Interior Pelo nosso Facebook do SBT Interior Um grande abraço para vocês Que ficam aí mandando mensagens Eu adoro Estou ligadinho a vocês Mas também eu quero mandar um beijo super gostoso Para a dona Ivone Sabe de onde ela é? São José do Rio Preto Opa, São José do Rio Preto A gente tem uma audiência fantástica em São José do Rio Preto Um abraço a todos Ela mandou avisar que a Zona Norte Está ligada no bem na hora Alô, rapaziada da Zona Norte Muito obrigado aí pela audiência Que coisa boa Fico muito feliz A mamãe da Laura De apenas sete anos A Balusa É de Auro e Flama Pertinho de Araçatura O que ela pediu? Pediu para eu mandar um beijo para a Laurinha Que adora as matérias do bem na hora Ô gente, além da Laurinha Eu quero mandar um beijo para toda a criançada Que fica ligadinha aqui no programa Porque sabe que o programa é do bem É bom mostrar exemplos do bem Para inspirar vocês ainda mais A serem pessoas do bem quando crescerem Não é isso? Por isso nós estamos aqui O objetivo é esse, viu? O Joaquim Moraes, presidente prudente Alô, Joaquim Ele disse que adorou a matéria da Dona Leite Joaquim, todo mundo adorou Mas fez um sucesso a matéria da Dona Leite Ela fala bonito, né? Fala gostoso, né? Cativa, gente E parabenizou a mulher guerreira que ela é É verdade, Joaquim Ela é um exemplo do bem mesmo E você já sabe, não é? Para mandar sua mensagem Fernandes, eu quero mandar uma mensagem para você Para o programa Como é que eu faço? Ah, não Eu quero mandar uma foda Ah, eu quero mandar um vídeo Tão fácil Pega o nosso WhatsApp Alota aí 18, 9, 97, 30, 74, 93 Quer que eu repita? Vamos lá 18, 9, 97, 30, 74, 93 Agora é hora de falar de Mufato Oba! Aniversário do Mufato, gente Olha só, você aí de casa Você sabe que dia hoje É dia de comprar frutas, legumes e verduras fresquinhas No aniversário do Mufato É isso mesmo Aniversário do Super Mufato É! Agora você pode levar mais qualidade e variedade Para a sua mesa Com aquele precinho que só o Super Mufato tem E até 5 milhões em descontos Do Clube Fato Em mais de mil ofertas para você Dá uma olhada no que eu estou falando Aniversário inédito Mufato Com os melhores preços Até 5 milhões em descontos Clube Fato São mais de mil ofertas É terça e quarta Dia de fazer a feira no Mufato Batata doce roxa Abóbora cabotiá 49 centavos o quilo Mexerica Quilo Morango Bandeja Unidade Tomate Longa vida Quilo 2,69 Ovo branco Dúzia Pera importada Quilo Mandioca Salsa Quilo 3,99 Sabão em pó Assim 1,3 E89 Arroz Camil 5,10 E98 Aniversário inédito Mufato É muito desconto Nossa gente Viu? Gostaram? É tudo mais fresquinho mesmo Vem correndo aproveitar No aniversário do Super Mufato Vem aproveitar até 5 milhões de descontos No Clube Fato Em mais de mil ofertas Para você Nunca O mercado fez isso antes Super Mufato Faz bem feito E nós vamos continuar com o nosso programa Estamos voltando aqui E agora a gente vai continuar vendo juntos Vendo juntos A história inspiradora da Dona Isabel 80 anos Moradora de Penápolis Moradora de Penápolis E há mais de 40 anos Ajuda quem precisa Vamos continuar vendo? Vamos continuar acompanhando Essa história E descobrir O que mais ela anda fazendo Pelos moradores de rua Roda São pessoas que perderam tudo na vida Perderam família Perderam casa Passam dificuldade Agora aqui Com um teto Um chuveiro elétrico Uma cama Um cobertor Eles encontram Uma dignidade Um local de acolhimento E de imenso amor Onde moradores de rua Encontraram a paz E um teto Para dormir Você dorme tranquilo Porque na rua Você não dorme Você vegeta Porque na rua Você está esperando O gente Vim fazer maldade Polícia batendo Tudo isso Filhos que a dona Isabel Resgatou das ruas Adotou E hoje faz questão De cuidar Com muito carinho Um projeto social Que abriu as portas Para que essas pessoas Descobrissem Um novo mundo De possibilidades Onde o amor E a fé São capazes De unir O que um dia Foi destruído A iniciativa do bem Fez com que Isabel Alugasse essa casinha Na cidade de Penápolis Para moradores de rua Onde além de tranquilidade Eles tem agora Uma cama Cobertores E até alimentação Aqui nós deita Graças a Deus Fechar a porta Tem onde descansar Em paz Tem cobertor Comida Comida Graças a Deus Agora estou fazendo Biquinho aí De pintura de casa E Deus Abre a nossa parede Devagarzinho Tem fé que a vida Pode mudar? Com certeza Absoluta Mas manter o abrigo Sem ajuda Não é uma missão fácil Eu preciso de colchões E camas Pode ser cama velha Pode ser colchão velho Usado Se tiver muito sujo Eu lavo Levo no poço Eles passam aqueles guichos A gente dá um jeito E os produtinhos Aqui de higiene pessoal Limpeza também é bem vindo Isso Daí aqui eu deixo pra eles Sabonete Papel higiênico Sabão E deixo sempre um lanchinho Como você vê ali Sempre tem bolacha Tem às vezes pão Patê Porque se eles chegam A noite com muita fome Pelo menos Eles Eles calçam o estômago Antes de dormir Se alguém quiser doar Ou produto de higiene Ou alguma cesta Também é bom E lógico É fora A cesta também Porque eu tenho Umas famílias Tem umas que vieram Do Maranhão Tem outra que veio De Recife Que estão passando Muita dificuldade E eu preciso De comprar Alimento Pra eles Que mulher hein Mais uma guerreira Que o nosso programa Tenho prazer Te apresentar Pra todos vocês Essa mulher Dona Isabel 40 anos Ajudando essas pessoas A gente fala sempre De coisas materiais Mas eu acho que também Essa ajuda da Isabel É muito importante Quando ela fala de coisas Que tocam o coração Dessas pessoas Que precisam Ouvir isso Precisam ouvir Que elas podem Realmente sair da rua Ter um local Pra morar Que elas podem Melhorar de vida Melhorar as suas condições De vida E a dona Isabel Faz isso Ela fala com todas as pessoas Você vê Esse bate-papo gostoso Esse carinho Esse amor Que ela dedica A essas pessoinhas Que ela tem como filho Isso é uma Realmente são coisas Que Deus dá Pra poucas pessoas Viu Tenho certeza Que pessoas Como a dona Isabel Eu gostaria Que tivesse mais Que tivessem assim Milhares 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 Milhões de pessoas Assim Porque é tão bonito Né gente Então O que é que nós vamos Pedir aqui hoje Pra você que está em casa De repente Viu a matéria É de Penapros De Araçatuba Não importa de onde você Esteja E onde você more O importante Que o seu coração De repente Pode tocar no seu coração Agora fala Olha eu vou ajudar Vou ajudar essa senhora 3636 3001 Ela precisa de colchões De camas Você viu que ela alugou uma casa Paga com o dinheiro dela Alugou uma casa E colocou algumas pessoinhas Pra morar lá Você viu Pessoas que estão felizes da vida Porque voltaram a ter um lar E ela realmente está precisando De cama De colchões Roupas de cama Também lençóis Essas coisas todas Que a gente utiliza no dia a dia Produtos de limpeza Produtos de limpeza Produtos de higiene É importante que você possa fazer A sua doação E também alimentos Se você puder Então Eu estou aqui Repetindo 3636 3001 Esse é o telefone Do nosso Bem na Hora E eu Entendo Que muitas pessoas Deverão ligar Você pode ligar Não só durante o programa Você pode continuar ligando De repente Não conseguiu linha agora Pode ligar depois Não há problema nenhum Mas eu acho que já tem Alguém na linha Bom dia Bom dia Quem fala Quem fala Bom dia Quem é que está falando Maria Eduarda Maria Eduarda Quantos aninhos você tem Maria Eduarda Eu tenho sete Eu tenho Eu tenho oito anos Oito anos Olha que beleza E você está acompanhando O nosso programa Está sempre vendo o programa Sim É você gosta do Bem na Hora Gosta Sim eu adoro Você adora Porque o Bem na Hora Faz o bem É isso É isso Maria Eduarda Que bom meu amor Então manda aí um beijo Manda um beijo Para mamãe Para o papai Pode mandar um beijão Para mamãe Para o papai Um beijo Para minha mãe Para o papai Para o papai Para toda a minha família Ah que bom E para mim mesmo E para você também E para o meu programa Obrigado meu amor Fica com Deus Maria Eduarda Que linda Ligou para mandar um beijo Aqui para o programa Faça com ela Pode ligar A gente bate Esse papinho gostoso Aqui no ar Muito bom Eu tenho mais uma informação Da minha produção Que a Lucinéia A Lucinéia De Araçatuba Que é um beijo E doou colchões Já para a Dona Isabel Opa Dudu Aplausos para ela Dudu Aplausos para ela Olha que coisa boa Gente Olha Aplausos Já ganhamos colchões Isso é importante Ela precisa de camas Precisa de materiais de limpeza De higiene E também Lensol Essas coisas todas Que você sabe Que é necessário Para que essas pessoas Possam morar bem Tá bom Por isso nós Contamos com você Muito obrigado Para as pessoas Que estão ligando Para o nosso programa Ficou muito feliz 11 horas e 26 minutos e meio Gente O Bem na Hora Continua pedindo ajuda Para o Carlão Sorveteiro Tem imagens do Carlão Aí dá para mostrar Vou mostrar Você sabe O Carlão tem aqui no programa Ele percorre a cidade Em cima de um quadriciclo Todo decorado Com hélices Ventiladores E com palavras de motivação A ideia tem atraído Muitos clientes Porém os 300 reais Que ele ganha por mês Com o trabalho Ainda não são suficientes Para que o Carlão Realize um sonho O de colocar o motor Do seu quadriciclo Isso porque a idade dele chegou E ele já não consegue Pedalar tanto Como há 16 anos Quando começou a vender Picolé Essa cidade Nós fomos atrás De colocar o motor Em seu quadriciclo Mas não é permitido Segundo o Código Brasileiro De Trânsito Por isso achamos Mais correto A gente tentar Comprar uma bicicleta Elétrica para ele O custo não é barato É 3.700 reais Se você for de alguma empresa E estiver interessado Em ajudar o Carlão Olha Ligue para cá Ligue para o nosso esquadrão Ligue aqui para o nosso Telefone 3.300.300.3001 E participe do nosso Esquadrão do Bem A gente vai arrecadando Um pouquinho aqui Um pouquinho ali Quem sabe Não importa a quantidade A gente no final Consiga ajudar Essa pessoa do bem Carlão Uma figura Emocionou todos aqui Quando ele esteve presente No SBT Interior Está terminando o programa? Que coisa gente Hoje Ah, hoje é você André Opa André Amelo está chegando Gente Já já Para fazer o programa aqui Com muitas informações Do nosso SBT Interior Primeira edição Eu quero deixar Um textinho para vocês André Presta atenção nessa aqui É legal Hoje é assim Para a gente parar E ficar refletindo Um dia Dois viajantes Deram de cara com o urso De cara O primeiro se salvou Subiu uma árvore Mas o outro Sabendo que não ia conseguir Vencer sozinho O urso Se jogou no chão E fingiu-se de morto O urso se aproximou Aproximou dele Começou a cheirar As orelhas do homem Mais convencido De que ele estava morto O urso foi embora O amigo começou A descer da árvore E perguntou O que o urso Estava cochichando No seu ouvido O amigo disse Ora Ele só me disse Para pensar duas vezes Antes de sair por aí Viajando com gente Que abandona os amigos Moral da história A dificuldade Põe à prova A sinceridade Da amizade Boa essa Boa essa Bem na hora Fica por aqui Vem aí O momento A bom e cuidado Com o pastor Marcelo Depois chega o SBT Interior Primeira edição Hoje com a Nossa querida Andréa Mello E depois Veio a Mira Pirizola Com todo o seu entusiasmo Com toda a sua alegria No SBT e você Continue aqui Na nossa programação Tchau gente Bom dia Até amanhã